Viveiro, ou Vivarium, é um filme de 2019, mas neste exato momento está disponível no Prime Video. Se você curte um sci-fi com horror e muito mistério, é a pedida certa para você. A história de Viveiro acompanha um jovem casal que está pensando em comprar sua primeira casa. Então eles visitam uma imobiliária onde são recebidos por um estranho agente de vendas, que os acompanha a um novo e misterioso conjunto habitacional para lhes mostrar uma casa no mínimo peculiar. Quando o agente imobiliário some durante a visita, eles ficam presos naquele condomínio sem conseguir sair e passam a ter experiências extremamente estranhas e precisam descobrir por que foram colocados nessa situação. Nesse vídeo aqui eu vou explicar e recapitular o filme e você pode obter informações que podem ter passado despercebidas. Como qual a relação do pássaro cuco com a história desse filme. Também vou explicar dois tipos de entendimentos para o final desse filme. Então, antes de seguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que ajuda demais o canal a crescer. E você de quebra vai concorrer a uma estadia no conjunto habitacional Yonder. Conforme a sinopse resume, o casal Gemma e Tom são largados naquele condomínio estranho pelo agente imobiliário Martin. E põe estranho nisso, quem iria a algum lugar com aquele cara excêntrico? Bom, o Tom parece que não teria ido, mas a Gemma acaba dando um empurrãozinho e os dois acabam indo apenas olhar o local. Que era perto o suficiente e longe o suficiente, segundo o persuasivo Martin. Já no condomínio Yonder, tudo parecia mais estranho ainda. As casas e ruas pareciam Ctrl-C, Ctrl-V uma das outras. O quarto? O quarto tinha um quadro com a foto do próprio quarto. Largados na casa 9, enquanto olhavam os fundos, o casal se viu finalmente livre do agente e finalmente poderiam dar o fora dali. Só que toda desgraça é pouca, então eles não conseguiam mais sair. Todos os caminhos levavam de volta a casa 9. Sem sinal de celular e sem gasolina, a visão do local por cima não trazia esperanças para o casal. Depois de receber uma caixa de suprimentos, eles tentam colocar fogo na casa como uma forma de chamar a atenção. Mas no dia seguinte a casa estava intacta. E como presente eles receberam uma nova entrega, um bebê. E as instruções, criem a criança e sejam libertados. Sem saída, eles seguem as instruções. E 98 dias depois, o moleque já tinha a idade de uma criança de 6 ou 7 anos. A criança não era nada normal. Parece que estava sempre estudando o casal. Tinha uma voz extremamente estranha e agia de forma bizarra. Principalmente quando queria comer. Assistia imagens estranhas e abstratas na televisão. Que podem ser algum tipo de mensagem codificada. Tom descobre algo estranho quando descarta um cigarro na grama e passa a investigar. Na verdade, cavaram um buraco ali para ver se descobria algo. Tom em algum momento até decide deixar de alimentar o ser. Mas Gemma acabou tendo um certo sentimento por ele. E evitou que isso acontecesse. Inclusive passando a dar mais atenção para o bicho. Causando um dano na relação do casal. Em algum momento o moleque apareceu com um livro. Que aparentemente estava escrito numa língua diferente. Gemma tentou extrair informações dele. E ele acabou mostrando que teve contato com seres no mínimo estranhos. O tempo avança ainda mais e o garoto já aparenta ser adulto. E Tom, que dorme sozinho no quarto, está doente e parece que não vai durar muito tempo. E é o que acontece. Ele acaba morrendo ali nos braços de Gemma. Mas antes ele tinha de fato encontrado algo no buraco que estava cavando. Um corpo de outra pessoa que passou por ali. Ele então foi colocado num saco e jogado no próprio buraco que cavou. Ou seja, literalmente cavou a própria cova. No dia seguinte, Gemma tentou atacar o ser. Mas ele entrou numa passagem abaixo da rua. Ela entra junto e descobre um local que parece ser um entre dimensões. Onde ela vê outros casais que passaram pela mesma coisa. Porém tiveram destinos diferentes. Mas ela acaba sugada de volta para casa 9. Ela já está fraca, quase morrendo. E o filho dela a coloca no saco e põe no buraco junto com Tom. Depois que ela os enterra, a grama fica verde novamente como se nada tivesse acontecido. Depois o cara volta à agência imobiliária e vemos Martin bem mais velho e morto. Ele saca Martin e o coloca na gaveta como se fosse um objeto. E toma seu posto aguardando novas vítimas. E o ciclo continua. Mas o que rolou no diabo desse filme? O primeiro significado para o filme é que tudo aquilo foi construído por aliens. Que criaram toda aquela simulação para observar os humanos. Aqui podemos traçar um paralelo com o pássaro cuco. Que é tão enfatizado no começo do filme. O pássaro cuco é um tipo de parasita que coloca seus ovos em ninhos de outras aves. O filhote de cuco pode matar os outros filhotes do ninho. Enganando a mãe que o alimenta pensando ser filhote dela. No início do filme, Gemma diz à aluna que o que o cuco faz faz parte da natureza. E é assim que as coisas são. Mesmo a criança achando que isso era terrível. Mal sabia Gemma que os alienígenas iriam aplicar praticamente a mesma técnica com eles. Os seres deixaram o filhote com os seres humanos. No caso a criança. E os obrigaram a alimentá-lo. E criá-lo até que estivesse apto a ficar livre. Me parece que os seres não tem forma humana. Eles emulam aquela forma apenas para passarem despercebidos entre os humanos. Como vimos antes, eles tem escritas diferentes e se comunicam por códigos também. Me parece que também tem um ciclo de vida curto. Uma vez que Martin parecia bem novo quando recrutou Tom e Gemma. Mas dias depois já estava velho e acabou morto e substituído. O segundo significado é algo mais abstrato. Seria uma alegoria do dia a dia da vida cotidiana de um casal. A mãe cria o filho enquanto o pai trabalha o dia todo. Filhos que crescem e evoluem muito rápido. Uma dificuldade grande para a mudança de vida. Ficando presos à mesma rotina de sempre, dia após dia. Até que a criança vira um adulto e se torna independente. Enterrando os pais em seguida que cumpriram sua missão. E partiram para uma melhor. Mas me conta aí, qual é o seu entendimento nesse filme? Qual você concordou mais aqui? Tem outra ideia? Não se esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos toda semana. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto